E aí rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um Conselhos Lúdicos pra vocês aqui no canal. Lembrando que esse programa é um oferecimento dos apoiadores do Aftermath no PicPay. Se você ainda não apoia, na descrição do vídeo tem um link pro PicPay, é só escolher um dos planos e virar apoiador. Lembrando que todo mês tem bastante sorteio pra quem apoia o canal. Só pra você ter uma ideia, esse mês, independente do nível de apoio que você faça, você já participa de um sorteio de um Cashing Guns, de um Concept Kits, de um kit com o Wrong Chemistry Timeline em Ninja Camp, e um cupom de 150 reais da Gorila 3D. Se você escolheu o nível Compad ou o nível Brother, você participa de dois sorteios extras, que vai ser uma bolsa maneiríssima da turnos e um alt-plano. Então vai na descrição, colabora com a Aftermath, que é sorteio só alegria. E também é um oferecimento da Instante 42, que é uma loja física na Tijuca, com espaço maneiríssimo pra jogar, com uma ludoteca gigante, com jogos bem bacanas pra você poder se divertir lá com seus amigos. E também é uma loja online, onde você pode comprar o seu jogo e eles despacham pra todo o Brasil. E também tem a Turnos, que fortalece o canal, que arruma absurdamente as camisas que a gente usa nos eventos, portalhado de couro, a bolsa maneiríssima que a gente vai sortear esse mês, é a Turnos que mandou pra gente. Então vai na descrição do vídeo, tem um link pra todos os apoiadores do Aftermath, dá moral pra quem dá moral pro canal. Então vamos lá, galera, vamos começar aqui o Conselhos Lúdicos. Pra quem não sabe, eu sempre começo com os apoiadores do canal. Uma das vantagens de você apoiar o Aftermath é que você vai ter com certeza a sua pergunta lida aqui no programa, beleza? Então vamos começar lá com o Pedro Souza. Qual é o jogo mais hyposo a ser lançado nessa reta final de 2019? Cara, não posso negar que o Tapestry tá bombando no hype, né? Tá lá em cima. A galera tá nervosa, frenética com o jogo. E o jogo é bom. O jogo é bom. Não sei se ele vai cumprir o hype das pessoas, se a expectativa das pessoas com relação ao jogo vai ser suprida. Mas o jogo é bom, é bacana, vale a pena experimentar. E pra quem não viu, tem review no Aftermath dele já. Do R. Simons Faria. Quando volta a jogatina com os apoiadores? Cara, eu realmente fiquei devendo a galera esse mês no online. Por quê? Eu tô mais de um mês sem um monitor. E não tem como fazer live e gravar com a galera tendo um monitor só. Então eu tô esperando o monitor voltar pra poder fazer a jogatina online com os apoiadores. Se você é do Rio, a gente não conseguiu se encontrar porque eu não fui no Se Joga esse mês. Porém, cara, vamos no... Se bem que eu fui no Se Joga, eu nem me lembro, acho que eu não fui no Se Joga não. Tive uma outra coisa pra fazer. Não, eu não fui. Eu tava viajando no final de semana no Se Joga. Mas vamos fazer o seguinte. Final de semana agora tem Castelo das Peças, eu vou lá, eu tenho uma reunião, depois eu jogo um protótipo, aí eu fico livre. Vamos, todo mundo do Rio de Janeiro, que quiser chegar no Castelo das Peças, os apoiadores do Aftermath do Rio de Janeiro, vamos se encontrar lá e vamos jogar alguma coisinha de leve, suave, só pra se divertir. Mas mês que vem volta a jogatina online com os apoiadores e vai ser gravado e publicado aos sábados no canal. Olá, Fabrício, tudo bem? Beleza? Brother Isaac, mais uma pergunta dele aqui. Explica pra gente o termo curva de aprendizagem. Cara, o termo curva de aprendizagem, ele não é um termo só usado nos jogos de tabuleiro. Por exemplo, eu dou aula de tecnologia na área de arquitetura e construção civil. E volta e meia a gente faz um comparativo de curva de aprendizagem de aprendizagem entre metodologias de trabalho ou de softwares. E o que significa isso? A curva de aprendizagem, ela é o tempo que a pessoa leva aprendendo o software e o quanto ela evolui. Então, por exemplo, tem um software que eu, quando eu dava aula, se o cara se dedicasse um mês ao software, ele conhecia, sei lá, 15, 20% do potencial do software. Quando ele se dedicava três meses, ele passava de 50 a 55% de aprendizagem do software. Então, isso é a curva de aprendizagem também nos jogos. É o tempo que você leva jogando o jogo pra tentar aprender tudo que ele te dá. Pra tu ficar malandro nele, né? Pô, esse jogo aqui eu tô jogando, já joguei quatro horas dele e consegui explorar, sei lá, 20, 30% do que o jogo me oferece. Tem jogo que você joga 10 minutos e já explorou 100% do que ele te permite explorar. Sacou? Então, isso é a curva de aprendizagem. É o tempo de jogo versus quanto você conseguiu consumir e aprender do jogo. Aqui do Vanderlei e Jorge. Fala, Fabrício. Fala, meu copado. Na sua opinião, o hype ajuda a vender jogos? Ajuda. Já teve muito jogo ruim por aí que vendeu bastante, causa do hype. Tudo foi naquela parada quando anunciaram pré-venda ou já chegou nas lojas, vai esgotar, tem pouca cópia. Todo mundo correu, comprou, jogo esgotou e ajudou a vender. Nem sempre são bons jogos, mas dificilmente quando um jogo, todo mundo fala que o jogo é bom e tal, dificilmente ele é muito ruim. Então, não é que não vale a pena, você pode até vender depois, mas ele consegue entregar um produto bom pra você. Bem, a galera curtiu a palavra hype esse mês, né? Aqui do Salão Nerd RS. Você não acha que, às vezes, o hype pode atrapalhar a venda de um jogo? Abração, Fabrício. Abração. Cara, pode atrapalhar. Pode atrapalhar por quê? Imagina uma editora lança um jogo que tá mega hypado. Aí o jogo chega no mercado, o jogo é ruim. O próximo jogo que ela for lançar, que esteja também no hype, a galera pode ficar com o pé atrás. Uma outra coisa que pode prejudicar é tu fazer tiragens, por exemplo, faz uma tiragem de 500 cópias, que é muito comum no Brasil. Aí o cara pede 200 cópias pra vir de avião, pra chegar rápido, e as outras 300 já vão vir no navio cargueiro, que vai dar a volta lá na África do Sul, vai descer em Curitiba, no Vortex de Curitiba, vai levar, sei lá, mais dois meses pra poder chegar. Chega as 200 cópias, vende, esgota, e 50% das cópias vendidas foram por... As pessoas não gostaram do jogo, né? 50% das pessoas que o compraram não curtiram o jogo. E, tipo assim, começam a detonar, a falar que o jogo é ruim, o jogo é mal, dizer o que. Quando chega as outras 300 cópias, cara, não vai vender, né? Então pode atrapalhar, dependendo de como funcione, né? O marketing e divulgação do produto da empresa. Agora eu vou começar a ler as perguntas dos seguidores do Aftermath no Instagram, a galera que manda quando eu abro as perguntas na segunda-feira à noite. Fala, Fabrício, tranquilo, tranquilo, cara. Indicações de bons euros, médio barra pesado, com o tema na era das navegações. Cara, Endeavor, que veio pro Brasil pra Ludofi, pra mim é um jogo bacana sobre isso. Não vai achando que vai ter navio navegando, mas ele fala da era do colonialismo ali, das grandes navegações. De você sair das potências e mandar os naviozinhos pra colonizar outros lugares. Então vale a pena, é um jogo que eu gosto bastante nessa temática. O que você acha ou pensa do print and play, no caso de não encontrar o jogo pra vender nem na gringa? Eu já falei sobre isso lá nos primeiros conselhos lúdicos, já me perguntaram sobre isso. E a minha opinião continua sendo a mesma. Eu sou a favor, desde que você não tenha como conseguir o jogo e que você também não venda, né? Talvez essa seja a opinião minha que mudou. Se você fizer um print and play pra você, pra você jogar em casa, tranquilo, cara. Agora se você começar a fazer pra vender, até porque não vale a pena, cara. Eu conheço um monte de galera que fala, ah, vou fazer print and play daquilo, print and play disso. Cara, acaba saindo mais caro do que você comprar o jogo. Então só vale a pena, realmente, se ele tiver out of print, não tem como comprar, tá complicado. Porque quanto mais caro o jogo, mais componentes ele tem pra fazer. Se eu for fazer esses componentes todos, vai sair uma fortunazinha também. Então eu sou a favor do print and play quando você não consegue ter acesso ao jogo, né? Se você não tem acesso àquele jogo, você faz o print and play dele pra poder jogar. Esse próximo seguidor aqui, ele fez uma pergunta, ele fez duas perguntas, na verdade, sobre o Stuffed Fables, que é um jogo da Galápagos. Cara, eu não tenho como responder porque eu não joguei o jogo, beleza? A outra aqui, ó. Fala, Fabrício, tudo certo? Tudo certo, cara. Em que situação vale a pena mudar a regra original do jogo? Cara, só se você gostar muito do jogo. Porque eu paro do princípio que se o jogo tem que se mudar uma regra, porque o jogo é ruim, então eu paro de jogar ele. Agora, se não for algo que você curtiu muito e alguma coisinha te incomodou, muda só aquilo e segue o baile, vai jogando. Só fica a dica, se você for jogar com pessoas que não são ali do seu meio, né, você vai virar e explicar, ó. O jogo mudou essa regra aqui pra poder funcionar melhor e tal. Fala antes pra pessoa, que a pessoa pode estar com a regra do jogo normal na cabeça. Memoar 44 é a melhor opção de simulador de combate? Alguma previsão de lançamento no Brasil? Cara, eu não sei se era a melhor simulação de combate, mas eu gostei muito da mecânica, né, que é essa mecânica de Command Colors. Eu acho muito maneira, bem bacana, e se aplica a outros temas, sem ser a Segunda Guerra Mundial, né. Podia fazer mais coisa em cima disso aí. E sobre ele vir pro Brasil, zero chance. Consultei o Oráculo, o Oráculo que é o dono da licença, que geralmente lança os jogos da Day of Wonders aqui no Brasil, e zero chance de Memoar no Brasil. Até porque é um jogo antigo, e pra ser feito um print mundial, pro Oráculo poder entrar nesse print e imprimir o jogo também, porque o Oráculo não vai tancar no peito sozinho um print mundial do jogo. Vai precisar de outras editoras ao redor do mundo pra poder fazer. Cara, teria que ter tipo uma versão 2.0, uma versão comemorativa, algo novo do Memoar, pra poder valer a pena entrar nesse print e lançar ele no Brasil. Qual o melhor jogo para apresentar pros amigos de confronto de jogador barra eliminação? Cara, provavelmente seus amigos não tem costume de jogar, né. Então tem que ser uma coisinha mais tranquila de regras e tal. Eu recomendo fortemente o Bang Dice Game. É um jogo que eu gosto muito, tenho revido ele no canal, já apareceu nas listas aí que eu faço. É uma ótima opção pra você jogar com pessoas que não são tão gamers, e que tem esse esquema de eliminação. Até porque o problema de jogos de eliminação é o tempo que o primeiro cara foi eliminado, tem que esperar pra poder jogar de novo. E no Bang Dice Game, quando o cara é eliminado, já tá no final do jogo. É questão de mais, no máximo, 5, 10 minutos, todo mundo ali já sair se matando, morrer e definir o jogo. Então é um bom jogo de eliminação que não deixa as pessoas esperando muito tempo. Já jogou o Dice Troners? É bom mesmo? Cara, eu já deveria ter jogado. Só que o meu grande amigo, que me chama de grande amigo, que é dono do Dice Troners, ainda não jogou comigo. Ainda não me apresentou o jogo. Mas assim que eu jogar, eu vou falar sobre ele aqui no canal. Fica ligado no Instagram, que eu sempre boto foto e digo o que eu achei do jogo. Fala sobre isso, beleza? Beleza. Você acha que a maioria das pessoas duram uma média de 5 a 6 anos no hobby? Cara, de onde que você tirou esse número, né? Porque eu tô jogando ele há mó tempão. Bom, da galera da Fiel que joga comigo, a gente joga algo junto. Eu, o Guilherme e o Márcio, a gente tem algum jogo em comum já há quase 16 anos. O Henrique que joga com a gente, tá com a gente desde 2013. Tão fazendo 6 anos agora. O resto da galera que eu conheço, tá jogando desde 2007. Tem 12 anos. Tem 12 anos jogando, cara. Então, eu não sei de onde que você tirou esse número. De 5 a 6 anos dura no hobby e abandona. O que existe, e é muito comum, diminuir o ritmo. Uma pessoa que jogava toda semana, tava ali jogando direto, e de repente dá uma diminuída por alguma coisa que mudou na vida. Emprego, se mudou pra outro lugar e tal. Isso é super normal de acontecer. Agora, abandonado, tipo, ah, não quero mais saber de nada, vendo tudo. Já vi muita gente vender tudo e continuar jogando. Mas, tipo assim, abandonar de vez, eu não, não, não concordo com isso. Nem sei se é realmente isso. Além de Terraform Mars, quais seriam os bons BGs para fazer um torneio? Cara, aqui no Rio de Janeiro, a Game of the Board tá fazendo Terraform Mars do Projeto Gaia, Terru Tchua Khan e do Twilight Imperium. Então, são jogos bem pesados. Não tem nenhum jogo leve aí. Mas o que eu penso é, um bom jogo pra torneio é o jogo que seja mais clarificado possível. O que é isso? Que tenha FAQ pra tudo. Pra você poder responder qualquer questão que a pessoa tenha com relação às regras do jogo. Que as regras sejam mais claras possíveis pra todo mundo poder entender e não ter nenhum tipo de problema durante um campeonato. Porque quando tu bota campeonato, meu irmão, colocação, posição, premiação, o couro come. Então, se o jogo não tiver regras claras, seja clarificado, um abraço, vai dar problema, vai dar de cabeça, não vale a pena. Como faço pra atrair o sexo oposto jogando BG? Cara, dá vontade de falar teu nome só pra te sacanear. mas eu acho que pra mim eu acho que é a mesma coisa. É a mesma coisa que você vai na night. Ou vai no boteco, ou vai num karaokê, ou vai, sei lá. É o mesmo esquema. Você chegar, flertar e ver qual é. Sacou? Hum, muita coisa não. Divide uma mesa. Pô, onde quer dividir uma mesa aqui? Vamos jogar um joguinho e pá, dá uma olhadinha assim e tal. Às vezes tá na outra mesa, aí dá uma olhadinha de longe assim por três dedos por trás da barreira, sabe qual é? Aí dá uma piscadinha e tal. Tá jogando ali. Pode ser também. Mas tem um amigo meu, caraca, vamos lá, tem um amigo meu que ele tem uma teoria muito importante. Meu irmão, nesse meio, se você tomar banho, passar desodorante, usar um perfume, tu já sai do bolo, tu já se destaca do bolo. Mas enfim, essa é a opinião dele lá. Enfim, pra mim é igual, cara, é igual a você. É igual a você ir pra qualquer espaço onde você queira se interessar por alguém. O que fazia pra espantar o fantasma dos jogos definitivamente. Cara, fantasma dos jogos? Não entendi essa parada não, cara. Definitivamente, o que que é? O jogo Assombração? Será que o Terraformer mais aqui vai puxar meu pé de noite? Eu não entendi a sua pergunta não, brother. Se você viu o vídeo, bota nos comentários aí qual é a pergunta realmente que aí eu respondo. Fabrício, eu queria a sua opinião sobre o Hellboy board game da Galápagos. Cara, eu tive contato com ele num final de semana, abri a caixa, dei uma olhadinha, teve um tempo que fiquei de bobeira lá, fui ler a Gênesis e tal, ele é mais um Denzelcrawler. No meio de um monte de Denzelcrawler que tem por aí. Pra mim, eu só compraria se eu fosse muito fã de Hellboy. Se você for fã de Hellboy, do quadrinho, do cinema, do que for, cai dentro, vale a pena ter. Mas tirando isso, ele é só mais um Denzelcrawler. Nada assim de revolucionário no mercado. Eu coleciono jogo com miniaturas. Difícil o pessoal fazer um ranking ou list desse gênero. Cara, é difícil fazer porque jogo de miniatura tem um monte, tem várias mecânicas e você vai ter jogo de miniatura. Eu já fiz um top 10 de Denzelcrawlers e a maioria dos Denzelcrawlers usam miniaturas. Então você pode se balizar por aí. Mas eu anotei a tua dica, talvez fazer uma lista dos 10 jogos com miniaturas mais bonitas, por exemplo. Talvez seja uma boa. Posso fazer um programa sobre isso, falar, mostrar as miniaturas e tal. Pode ser dentro desse esquema aí. Top uns. Eu botou muitos porque são vários top uns. Autor, autor nacional, editora e editora nacional. Tá fazendo essa pergunta pra me quebrar, né? Pra ver se eu continuo tendo quarto em São Paulo pra dormir. Mas beleza, vamos lá. Autor. O Vlada Chivati é o meu preferido assim no mundo. Por quê? Porque eu prezo muito o cara conseguir navegar dentro dos espectros. O Vlada, ele consegue fazer o Codenames e consegue fazer o Dungeon Lord. Isso pra mim é sensacional. Ele consegue ir nos espectros amarradaço. Gosto muito. Autor nacional, não tenho dúvida que os jogos nacionais que é o mais curto são os jogos do Fel Barros. Mas hoje tem me chamado muita atenção o Leandro Pires, o Rodrigo Rego e o Patrick Matheus. Por quê? O Leandro Pires ele tem dois jogos no mercado já. Ele fez o Hockey Home Manager que é uma alocação de trabalhadores e fez o Tsukiji que é um stock market com especulação. Ou seja, completamente diferente. Irado. O Rodrigo Rego só tem um lançado que é o Dead and Breakfast. Mas, meu irmão, é cada protótipo maneiro que esse maluco faz. Volta e meia eu tô jogando um joguinho dele maneiro, bacana, show. É uma máquina de produzir jogo. E o Patrick também pelo mesmo esquema do Leandro. Ele fez o Masmorra de Dados e, pô, entregou o Gnomópolis, cara. Que são jogos bem diferentes e bem maneiros, cara. Eu achei bem legal mesmo. Bem bacana. O Masmorra, ele fez junto com o Daniel e o Eurico. E o Gnomópolis, ele fez junto com o Igor Gnop. E tá fazendo um outro aí que acho que é sobre videogame que ainda não joguei o protótipo e preciso jogar. Então, pra mim, ficam esses três nos destaques. E, por já ter jogo lançado no mercado, talvez o Leandro Pires e o Patrick Matheus são meus preferidos. O Rodrigo só tem um jogo lançado. Quando ele lançar mais um, ele talvez entre aí nesse preferido dos nacionais. editora gringa, cara, eu gosto muito daquela Tchek, a CGS, não é? Tchek Games Edition, uma parada dessa, que é que faz o Tachicalar, Lança o Tissouki e tal. Eu gosto muito dessa editora, os jogos dela. E editora nacional, cara, eu acho que a gente tem, assim, a Galápagos e vem o segundo pelotão, mó galera que manda bem. A Galápagos porque ela tem um portfólio muito grande, mas eu gosto muito do trabalho que a Conclave faz, o que a Paper Game faz. Estão fazendo um trabalho bem maravilhoso. Todo mundo, a Mipo BR, a Grock, que juntou com a Mandala, que aumentou o portfólio, tá? Quando coisas aí no mercado. Eu acho que a gente está bem servindo de editora nacional, mas a Galápagos já se destaca por causa do catálogo dela, que é uma máquina. Todo mês tem coisa pra cacete da Galápagos chegando no mercado e atendendo várias faixas, né? De criança a jogador casual até heavy game. Melhor jogo de 2019. Porra, tu tirou pra me quebrar, né? Bem, até o momento, jogo que eu joguei pela primeira vez em 2019 é Lagranja. Mas o Lagranja não foi lançado esse ano. Entre os lançados esse ano que eu joguei, né? Que eu já joguei, o Cryptid. Eu tô amarradaço nesse jogo. Tô muito feliz com ele. Quero jogar mais vezes e quero até gravar pro canal antes de ser lançado aqui. Bem, pra terminar, para um grupo onde TM é o mais pesado, rola Terrucocan, Lagranja ou Arquitetos do Reino Ocidental. Cara, pra um grupo que já joga TM, TM pra mim é Terra Mística, né? Espero que seja o Terra Mística. É um jogo pesado e que você tem esses poderes especiais. O Terrucocan vai funcionar bacana porque é tão pesado quanto o Terra Mística. Não muda muito, não. Lagranja é a boa. O Arquitetos que é o mais leve desses três que você tá me perguntando, né? Que é o Terrucocan, Lagranja e o Arquitetos o Arquitetos é o mais tranquilo. O Terrucocan é o mais pesadinho, Lagranja vem em segundo e em terceiro o Arquitetos nessa classificação de peso. Bem, rapazes, a gente vai ficando por aqui. Inscreva-se no canal. Beijo, forte abraço, até mais!